E as áreas de instabilidade se intensificaram na região sudeste e também na região nordeste do país, trouxe até alguns transtornos para algumas localidades. Nós vamos ver agora com a Nadiara Pereira como é que fica a situação de previsão do tempo, quais são as cidades que são mais afetadas ou até beneficiadas com as chuvas mais intensas. Um corredor de umidade na Amazônia segue atuando sobre o interior do Brasil e ao longo dos próximos dias vai trazer mais chuva forte desde a região norte até o litoral entre o Espírito Santo e o sul da Bahia. As áreas mais atingidas entre o norte mineiro e o sul da Bahia podem ter transtornos porque já vem chovendo forte desde o início da semana. E é claro que essa chuva também ajuda na recuperação do nível da umidade no solo e também dos níveis dos reservatórios nessas regiões que estavam muito baixos, já que principalmente o norte mineiro, Espírito Santo e boa parte da Bahia passavam por um período prolongado de estiagem. Neste período também chove bastante aqui entre Goiás, Mato Grosso e boa parte da região norte do Brasil. Ao longo da próxima semana a chuva diminui de intensidade na Bahia, mas o estado mineiro e o estado capixaba seguem recebendo ainda chuva frequente e volumosa. E pelo menos até o dia 1º do mês de dezembro vai continuar chovendo forte nestas áreas do sudeste. Então principalmente o estado mineiro deve receber os volumes mais elevados de água que podem trazer transtornos, apesar de recuperar a umidade no solo, favorecer as pastagens e também os cafezais da região. É uma chuva excessiva para o período do ano. E essa chuva mais forte que caiu sobre o nordeste do país causou alguns estragos no interior da Bahia. A gente tem fotos aí para exibir de um telespectador do Agricultura BR. É o Vanderson, ele é de Caetité, no interior do estado baiano. Mostrou para a gente os estragos que essa chuva forte causou ali pela sua região. Estão aí as fotos do Vanderson então. Muito obrigada pela sua participação. A gente espera que essa chuva que caia por aí traga apenas benefícios para a região produtora local. Tchau.